Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu tô falando baixo porque como vocês viram no título, hoje eu vou tentar passar a noite no quarto da minha namorada sem ela saber. Exatamente, eu vou tentar passar a noite, assim, virar a noite mesmo, dentro do quarto dela, que é aqui em casa, né? Só que sem ela ver, ela não pode saber que eu tô aqui. Pra quem não sabe, quando ela vem dormir aqui em casa, porque ela fica muito aqui gravando vídeos, ela acaba dormindo no quarto, às vezes, e eu no sofá, ou vice-versa, entendeu? Hoje é o dia dela dormir no quarto, então o quarto vai ficar só pra ela, a privacidade dela, ela fecha a porta, faz o que ela quiser lá dentro, troca de roupa e tudo mais. E o quarto é mais isolado, mais reservado. Então é o seguinte, o que eu tô pensando em fazer? A Natália agora, ela tá gravando um vídeo lá no estúdio, entendeu? Um vídeo, se eu não me engano, de Among Us. E aí, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em chegar lá, falar que eu vou sair, falar que eu vou pra casa da minha mãe, vou dormir fora, vou dormir na casa da minha mãe, pra ela pensar que eu não vou estar aqui mais no apartamento, e ela vai acabar dormindo aqui sozinha, entendeu? Só que, na verdade, meus amigos, tudo não vai passar de uma mentira. Eu vou tá aqui e vou tá dentro do quarto dela, eu quero ver tudo que ela vai fazer, entendeu? Com o que ela vai conversar no WhatsApp, se ela vai ligar pra alguém pra falar com alguém, eu quero saber tudo que ela vai fazer, o que ela faça antes de dormir. Vamos então só ver como é que ela tá, se ela tá gravando ainda, se ela já tá acabando o vídeo. Eu tenho que avisar ela, inclusive, que eu não vou estar aqui mais, né? Licença? Oi. Tá gravando? Deixa eu te falar, eu vou ter que dormir fora hoje, dormir lá na casa da minha mãe. Ah, ela pediu pra eu ajudar ela em umas coisas lá, e pra eu não voltar muito tarde, eu vou acabar dormindo lá na casa dela. Ficou muito melhor com a soft ligada, meu amor. Olha só. Tá baixando, claro. Mas, fechou então? Tá bom. Tá bom, beijo. Beijo. Foi indo, tchau. Você tá acabando já? Tô quase. Tá, então fechou. Eu só vou colocar isso aqui. Tá bom, beijo. Agora é o seguinte, vou só fingir que eu tô indo embora, né? Ai, ai, te oi na minha mãe. Pronto. A partir de agora, ela não sabe que eu tô aqui mais, entendeu? Agora eu vou ter que passar a noite aqui sem ela saber. O bom é que, por enquanto, ela tá lá no estúdio, ela tá gravando, então ela não vai nem vir aqui pra sala agora, nem pro quarto, nem nada. Eu acho que eu vou ficar aqui, entendeu? Do lado da mesa aqui, porque provavelmente depois que ela acabou de gravar, ela sempre vem aqui e come alguma coisa. Então, primeiro eu quero ver o que ela vai fazer. Eu já vou me hospedar aqui embaixo, porque eu acho que daqui de baixo, ela nunca vai me ver. Galera, eu ouvi ela finalizando o vídeo, então provavelmente ela deve sair do quarto agora. Eu só não sei se ela vai pro quarto de dormir ou se ela vai vir. Ó, ela saiu, ela saiu. Ela tá tomando alguma coisa? 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 E ela fica no sopá. Vou tentar girar mais perto. Eu não me pego. Ela é assim, eu não me pego. Ela é levantou. Ela foi pro quarto. Ela entrou no banheiro do quarto, tá? É a minha chance. Eu posso levantar agora. E é o seguinte, se ela entrou no banheiro do quarto, eu acho que eu posso entrar no quarto e ficar esperando ela lá. Porque provavelmente ela agora, depois de entrar no banheiro do quarto, ela vai pro quarto. Deixa eu ver onde que eu posso esconder aqui. Tá, aqui no quarto. Eu acho que não tem muito lugar pra esconder. Depois da roupa dela, sei lá. Não sei onde eu posso me esconder. Eu acho que eu posso me esconder aqui, ó. Bem aqui. Deitado aqui na cama. Ai, pensa. Aqui, ela nunca vai me ver. Tô quase debaixo da cama. Quando ela chegar, ela deve acabar o banho e já deve vir pro quarto e dormir. Porque ela já comeu. Então agora vamos esperar. Vamos ver o que aconteceu. Ela começou a tomar banho. Então agora eu tenho só que ficar aqui e esperar ela vir pro quarto. Porque aí ela vai vir e eu vou ver tudo que ela vai fazer de bem de pertinho. E vou esperar ela dormir. E aí depois que ela dormir, eu posso dormir onde eu quiser. E é só virar a noite que a missão vai ser cumprida. Galera, eu acho que ela acabou o banho. Ela já desligou o chuveiro. Ela está preparando pra comer. Ela está preparando pra comer. Ela está preparando pra comer. Ela é no WhatsApp. Ó, amanhã eu acho que dá. Eu vou estar aqui. Acho que eu vou estar tendo um tempinho. Que hora você quer conversar? Inclusive, se você quiser, eu até te ligo. De vídeo. Fica mais fácil, eu acho, pra conversar, né? É bom que a gente organiza direitinho o local. Como que vai ser. Tudo, né? Que precisa organizar. Enfim, eu já tô olhando também aqui algumas coisas. E você olha daí também. Eu te mando print. Ela saiu. Será que ela foi ligar pra alguém? Pera, eu quero ouvir. Eu quero saber. Vou devagar. O que você tá fazendo aqui? Nossa, que susto, meu Deus. Você que me deu um susto. Ah, eu que te dei um susto. Você que me deu um susto. Lógico que não. Você que me deu um susto. Você que me deu um susto. Você não tava aqui. Cadê? Por que você não foi na casa de sua mãe? Eu vou ligar pra sua mãe. Eu fui. Foi? Mas voltei. Você foi? Eu vou ligar. Não fui, não fui. Onde você tava? Aqui. Por quê? Você tava me espionando? Eu tava fazendo um vídeo. Não, e peraí. Peraí, 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 peraí. Não use assunto, não. Agora eu quero saber. Com quem você tava marcando aí de ligar amanhã? De conversar? De conversar de videozinho? De marcar uma conversinha? Olhar algumas coisas? O que que é isso aí? Eu não tô acreditando que você ia fazer isso. Sabe o que eu tava falando? Hã? Com a minha tia. Conversando sobre o aniversário da minha filhada. Que a gente tá organizando. Que é em dezembro. É, inclusive. Você sabia? E eu não sei o que você estava fazendo aqui. Eu estava fazendo um vídeo. Em que eu ia simplesmente passar a noite aqui sem você saber. E não deu certo. É, o seu vídeo foi? Não deu certo, galera. Não deu certo. Você não sabe se esconder. Olha, eu sei me esconder. Suas trollagens são... Eu já fiz isso outras vezes e consegui. Só que o problema é que eu fui atrás de Bico por curiosidade. Tá vendo a curiosidade, gente? Não vale a pena. Porque eu fui de curiosidade pra saber o que ela tava fazendo. E acabei descobrindo. Quer dizer, ela acabou me descobrindo. Não valeu a pena, eu não consegui. Ah, tá vendo, né? Isso aí é porque você não sabe nem fazer trollagem. Eu sou boa e eu tô ganhando. Inclusive, com essa aí você perdeu dois pontos. Porque eu descobri. Ah, eu descobri dois pontos. Quando a gente se descobre, você perde dois. Ao invés de um, você perde dois. Entendi. Você sabe que quem dá essa pontuação é a galera, né? Galera, ó. Comenta aí. Eu perdi ponto por causa dessa trollagem? Fala sério. Ó, seguinte. Eu finalizo essa trollagem por aqui. Se vocês deixarem bastante like, eu tento fazer de novo. Vou tentar sim e ela vai cair. Entendeu? Ela vai cair. Eu não vou deixar ela me descobrir. Só se vocês deixarem bastante like. Fechou? Então deixa muito like pra eu ver que vocês gostaram. E trazer uma parte 2 pra vocês. E se inscreve no canal. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. É nóis, galera. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau.